Oi pessoal, aqui é a Prof. Dani Costa. Deixe seu like e inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Oi amiguinhos, aqui é a Prof. Dani Costa e hoje nós vamos aprender o alfabeto. Letra A. Qual dessas figuras será que começa com a letra A? Será que você adivinha? Dado? Abelha? Ou macaco? É abelha, muito bem! A de abelha. Letra B. Qual figura será que começa com a letra B? Bola? Girafa? Ou lápis? Bola. B de bola. Muito bem! Letra C. Qual dessas figuras começa com a letra C? Urso? Panela? Ou carro? É o carro. C de carro. Letra D. Qual será a figura que começa com a letra D? caixa? Caixa? Dado? Ou sapato? Dado? 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 D de dado, muito bem! Dado! D de dado, muito bem! Será que começa com a letra C? Sapo, laranja ou elefante? Elefante! E de elefante. Muito bem! Letra F. A figura começa com a letra F. Bebê, foca ou banana? Foca! F de foca. Parabéns! Letra G. Qual figura será que começa com a letra G? Gato? Pato? Ou caderno? Gato! G de gato. Que legal! Letra H. Qual será a figura que começa com a letra H? O que será que começa com a letra I? O que será que começa com a letra I? Será que você adivinha? Ilha? Peixe? Ou cobra? O que será que começa com a letra J? O que será que começa com a letra J? Jaca R? Ou boneca? O que será que começa com a letra K? O que será que começa com a letra K? Chupeta, relógio ou kiwi? Kiwi, K de kiwi. Muito bem! Letra L. Qual dessas figuras começa com a letra L? Vaso, picolé ou limão? L de limão. Muito bem! Você acertou! Letra M. Qual figura será que começa com a letra M? Urso, mala ou régua? Mala, M de mala. Que legal! Letra N. Qual será a figura que começa com a letra M? Borracha? Árvore? Ou navio? Navio, N de navio. O que será que começa com a letra O? Caneta, ovo ou gelatina? Ovo. O de ovo. O que será que começa com a letra P? O que será que começa com a letra P? O que será que começa com a letra P? Melancia Caderno Ou quiabo Quiabo Quede Quiabo Parabéns Letra R Qual figura será que começa com a letra R? Bola Rato Ou lápis Rato R de rato Letra S Qual figura será que começa com a letra S? Urso Panela Ou sapo Sapo S de sapo Muito bem! Letra T O que será que começa com a letra T? Caixa Tesoura Tesoura Ou sapato? Tesoura T de tesoura Isso aí! Letra U Qual figura começa com a letra U? Sapo Laranja Ou uva? Uva U de uva U de uva U de uva Você é muito esperto! Letra V O que será que começa com a letra V? Bebê Vaca Ou banana Vaca V de vaca Muito bem W O que será que começa com a letra W? Wi-Fi Pato Ou caderno Wi-Fi W de Wi-Fi Muito bem Letra X O que será que começa com X? Navio Lua Ou xícara Xícara X de xícara Letra Y O que será que começa com a letra Y? Estrela YouTube YouTube Ou tigre YouTube Y de YouTube Letra Z Qual figura será que começa com a letra Z? Cachorro Jacaré Jacaré Ou zebra Zebra Ze de zebra Muito bem Parabéns Tchau 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 E aí